Música Autorizado pelo general Gleubi, nosso antigo ministro do exército, está autorizada, ministro da cerimônia. Música Hoje nós recebemos 14 generais de exército veterinário e as nossas OM receberam todos aqui em Minas Gerais, no Espírito Santo, uma grande festa para homenagear justamente aqueles que nos antecederam. Música Essa formatura de hoje foi belíssima, muito significativa, foi muito importante para o DSEC se unir aqui ao Comando Militar do Leste, nosso homenagem. Para mim é um privilégio poder estar aqui participando dessa formatura. Depois que deixamos de vestir a farda, mas não deixamos de pertencer ao exército. O exército, como toda instituição que já perdura séculos, ele vive de tradições. É realmente um sentimento forte. A perna tremeu um pouquinho na hora, mas o passo foi certo e a vibração foi muito grande. Quando a gente volta, a gente lembra o momento quando a gente era jovem, que estava na força e isso aí a gente faz voltar o passado. O momento que a gente revive aquelas lembranças sempre boas, positivas da nossa vivência militar. Nós temos na profissão militar algo muito próprio, muito característico. Um compromisso de vida. E a nossa ética profissional indica isso. O nosso uniforme durante tantos anos e ainda continuamos com a nossa pele verde oliva. Os laços de honra que nos unem são os nossos irmãos por escolha. É mais um dia que será pautado como um dos mais importantes no exército brasileiro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.